Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já. E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Prisomontino, quem tá falando aqui é de ganho, um forte abraço pra vocês aí. Vamos falar aí do jogo de hoje, né? Vasco e River Plate, vamos falar sobre os confrontos entre eles, vamos falar também do estádio, onde que o Vasco vai jogar. Jogadores que estão aí pra ser titulares neste primeiro jogo de pré-temporada do Vascão aí nos Estados Unidos. Então confere o vídeo aí, já deixa seu like, compartilha o vídeo aí, claro, se você não é inscrito, se inscreva aí pra dar aquela moral pra gente, a gente tá querendo chegar a 18 mil inscritos ainda este mês, então conto com a sua ajuda aí. E antes de começar, quero dizer que este vídeo é um oferecimento do meu Green, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Link na descrição, primeiro link da descrição, você vai lá, cadastra, se cadastra, vai lá, reivindica os 300%, faz seu depósito. Se você fizer um depósito de R$50, vai ter uma banca de R$200 pra poder fazer as suas apostas. A casa de apostas tem também o foguetinho, tem aquele lance dos pênaltis também, é bem interessante, bem completinho. E detalhe, não marque bobeira, dinheiro é coisa séria, jogue com responsabilidade sempre. Galera, eu vou logo falando aí que o jogo vai ter transmissões em três locais, KZTV, ESPN e também Star+. É uma que é liberada, que é a KZTV, pra todo mundo, via YouTube e também, se eu não me engano, lá na Twitch também. A ESPN e a Star+, são plataformas que são pagas, né? Se você tem uma Sky, você consegue, ou qualquer TV por assinatura, você consegue ver aí por eles. Então, não tem desculpa, né? Hoje, lugar de Vascaína, vendo um joguinho do Vasco, vamos ver lá como que a ideia tá sendo implementada dentro do Vasco, do Barbieri. Jogadores, a gente tá vendo que são jogadores com características velozes. Quero ver como que o Figueiredo pode atuar nesse jogo. Será que ele vai vir como segundo volante, como ele tava treinando? Será que vai jogar pela ponta, pelo ataque? Enfim, tudo isso aí a gente vai ver no decorrer da partida. E, gente, se liguem, não é porque é um amistoso que a gente vai ter que já chegar martelando, não. Então, é um amistoso, primeiro amistoso, isso daí, o River Plate também tá fazendo a renta de amistoso aí, nem sempre tá indo bem, tá? Nem sempre tá indo bem. Então, vamos ter um confronto aí legal e nesse confronto aí o Vasco sai vitorioso, tá? Já vou falando pra vocês, em toda a sua história teve 13 confrontos, né? Foram 13 confrontos entre Vasco e River Plate. Sendo que 5 vitórias do Vascão, 3 vitórias do River Plate e 4 empates, né? Isso daí vem 10 lá de trás lá, foram 13 confrontos. O que a gente mais lembra, claro, é aquele gol monumental do Juninho de falta sensacional. Um ano antes também a gente teve esse confronto. Em 2000 tivemos confronto também. Enfim, é um confronto aí que tem uma certa rivalidade. Não vou falar uma rivalidade ferrenha, mas tem uma rivalidade. É gostoso ganhar dos argentinos e tomara que agora a gente possa, apesar de ser um amistoso, eu gostaria já de iniciar um ano com a vitória aí, nem que seja de 1x0, e apresentando umas ideias, claro, que é o fundamental pra esse jogo de hoje. A gente vê as ideias reais do Barbieri, né, cara? Que eu acredito que vai ser um pouco ofensiva nesse início. Não vou falar 100% ofensiva. Vai ter sua parte de ofensividade aí, juntamente com o Arellano, de repente o Ignaldo, né? Enfim. E falar em Barbieri, ele fez elogios lá no centro de treinamento do Inter Miami, o time do David Beckham, né, que o Vasco tava fazendo seus treinamentos ali. O Vasco já chegou em Orlando, por sinal, ontem. Então, ele fez muitos elogios ali. Toda a base do Inter Miami, alojamento, o centro de treinamento, a academia, é coisa de primeiro mundo, né? A gente sabe disso daí, que é coisa de primeiro mundo. Assim como o estádio do Orlando. Cara, o estádio do Orlando é coisa sensacional. O estádio do Orlando, simplesmente, cabe 25.500 pessoas. Não é um estádio gigante, não é um alçapão, nada disso. Mas é um estádio que é muito confortável pra torcida e banheiros limpos, novos, né, modernos. Arquibancada toda com cadeirinha, bem interessante também. Tem uma parte lá que eu achei curioso e achei maneiro até. Tem uma parte que eles homenageiam, né, é uma forma de homenagear o massacre que teve lá, um atentado, na verdade, a uma boate em 2016, uma boate LGBT, né? E teve essa homenagem. Aí tem uma parte das cadeiras lá que tem as cores do arco-íris. E com isso daí, gente, a gente pega e dá uma análise, né? A gente pode fazer uma análise de como o Vasco precisa, realmente, de ter uma reforma. A gente fez até esse debate no Almoça Vasco ontem. Eu, o Maurão, o Júnior, o Alexandre também, do Barro do Vascaíno, estava lá. A gente debateu sobre isso daí. Você, certamente, parte já presenciou isso daí. E dizem eles, a gente no debate lá, claro, a gente estava falando que precisa de manutenção. A princípio, realmente precisa de manutenção. Precisa de uma pintura na arquibancada. Precisa dar um upgrade ali nos banheiros. Quem vai em São Januário, pô, sabe disso daí que eu estou falando. E a gente sempre fica martelando. Pô, imagina as meninas que vão a São Januário. Ou elas não vão ao banheiro, né? Porque é feio o negócio, o masculino é feio. Acredito que o feminino também seja precário. E, pô, cara, a gente precisa de primeiro uma manutenção. E depois a gente precisa de uma reforma ali, um upgrade ali em São Januário, cara. E tem, né? A gente tem que lembrar o seguinte. Que ainda este mês, provavelmente, a galera do Vasco vai com o prefeito do Rio de Janeiro revitalizar, reerguer aquela ideia lá de refazer, reconstruir, né? Reformar São Januário. Apesar do Vasco, a 777, dizer que o Vasco tem interesse em comandar lá o Maracanã. E o governador já disse também que o Vasco será chamado para uma futura. Tipo, se precisar de mais tempo, em vez de ficar só Flamengo e Fluminense, o Vasco está incluso ali. Mas o Vasco não vê isso aí com bons olhos, tá? Não vê com bons olhos. O Vasco quer comandar aquilo ali, organizar da forma correta, poder ter seus jogos ali sem que pedir autorização da forma que o rival está querendo que aconteça. E com isso daí vai ter uma reforma, certamente, no Maracanã. Porque é um estádio que valeu um bilhão. Isso aí é papo para outra coisa, beleza? Mas valeu um bilhão e não tem nada de moderno no estádio do Maracanã. Acho que o Maracanã para todos, isso daí é o nome perfeito que tem que ser dado para todos. Se o Bangu quiser jogar lá, agenda lá, faz, pô, cara, vou querer fazer um jogo final de ano aí no Maracanã. Beleza, cara, agendou, pagou, tchau, vai lá. Rival, mesma coisa. Pô, vou fazer um jogo, vai, entendeu? É para todo mundo, não tem que ficar restringindo a ninguém. Essa daí é a minha opinião. Bom, galera, vamos falar mais do jogo aí. Hoje, no Almoça Vasco, às 12 horas, fica o convite para vocês. Certamente vai ter, já está garantido, né? O Miranda como zagueiro e o Alexander como goleiro. Essa é a informação que a gente obteve e circulou até aí nos portais de Vasco da gama. Estou curioso demais para saber se o Figueiredo vai atuar, em qual posição que ele vai atuar nesse início. Quero ver muito como que o Orelano vai poder fazer aí logo de cara o seu jogo, né? Que a gente já vê se vai ter realmente a malimolência ali dentro de campo. Enfim, é aquele negócio. Vamos aguardar para ver. Hoje, Vascão contra River Plate. Então, fica o convite aí, mais uma vez, Almoça Vasco. Dá seu like aí para dar aquela moral para a gente. Compartilha o link aí para os seus grupos de WhatsApp. E, claro, se você não é inscrito, dá aquela moral para a gente aí. Se inscreva para a gente chegar a 18k já. Um abraço.